Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a instalação do Ruby on Rails 6 no Windows 10. A versão foi lançada em 15 de agosto de 2019 e a gente vai precisar instalar algumas coisas no Windows que eu vou falar para vocês aqui. É o interpretador Ruby, o framework Ruby on Rails é escrito em Ruby e a versão mínima é a 2.5. Vamos precisar também de um interpretador de JavaScript, que será o Node.js, o Yarn, que é um gerenciador de pacotes de JavaScript. Altamente recomendado é o Git, que é um gerenciador de versão. Chrome Drive, que é uma ferramenta para testes automatizados. As genes do Rails e também a sua agenda SQLite, que é o banco de dados padrão do Ruby on Rails. Então vamos lá. Primeiramente, vamos acessar então o site do Ruby Installer. Vou abrir aqui uma nova guia, vou digitar o endereço, hubinstaller.org.br. Nessa página aqui nós vamos escolher a versão com DevKit. O DevKit é um programinha que vem junto, porque algumas genes elas precisam ser compiladas quando você instala elas, né? E para que isso seja possível o dev kit faz isso pra nós então vamos clicar na versão recomendada que é a que tem a setinha agora tá fazendo download quando o download terminar a gente vai no windows explorer né onde ele fez o download aqui no meu caso na pasta downloads e vamos dar duplo clique aqui no arquivo se o windows falar que tá protegendo porque não conhece aqui de onde vem o arquivo tal pode clicar em mais informações e depois em executar assim mesmo aceitar a licença next próxima tela não mudei nada aqui install deixar marcado esse mais esses dois aqui next agora ele vai fazer a instalação pra nós quando a instalação terminar certifique de deixar marcado esse room rdick install e clique em finish vai abrir uma janela aqui é só teclar o enter mesmo e vai fazer também algumas instalações no final aqui pode teclar enter novamente pronto agora vamos fazer a instalação do node.js vamos abrir uma nova aba colar colar esse endereço no caso a versão recomendada é a lts atual aqui é 1016.3 então eu vou clicar para fazer o download agora eu vou na pasta onde foi feito o download do node duplo clique então vamos lá next aceitar o contrato next aqui também vou deixar no pasta padrão nessa tela aqui também next install se o windows fizer uma pergunta que você quer confirmar para instalar pode colocar que sim no final da instalação vai mostrar essa tela pode clicar em finish agora a gente vai instalar o yarn acesse esse endereço acesse esse endereço na tela inicial pode clicar em install yarn aqui já está o windows a versão estável vou clicar agora em download installer agora vou lá onde foi feito o download duplo clique na tela que vai se abrir next aceitar o contrato next pasta padrão pasta padrão install se o windows fizer a pergunta se você permite clique sim tudo ok clicando em finish agora vamos instalar o git vamos acessar esse endereço logo aqui embaixo está o download então vamos agora instalar o git duplo clique pode colocar que sim então vamos lá next next não precisa mudar o diretório aqui pode deixar também next next vamos deixando sempre o que está marcado aqui por padrão vamos embora tudo tranquilo aqui install no final pode desmarcar aqui e clicar em finish agora a gente abre uma nova aba e vamos instalar o chrome drive vamos acessar este endereço aqui eu uso o chrome como o meu navegador e como ele está atualizado e a última versão é essa daqui mas mesmo que você não use o chrome vamos pegar a última versão vamos clicar ali vai abrir uma nova janela aqui a gente vai escolher o chrome drive win 32.zip vamos clicar para fazer o download agora a gente vai acessar a pasta duplo clique que é um arquivo zipado aqui ó botão direito copiar e agora a gente vai aqui no disco local C vamos expandir botão direito em cima do windows colar aí ele pergunta se você quer dar acesso ao administrador para fazer essa cópia pode colocar continuar prontinho agora vamos ver se tudo foi instalado corretamente clica no botão iniciar digita cmd e vamos nessa opção aqui ó estático cmd prompt with ruby deixa eu aumentar um pouquinho aqui então vamos ver ruby menos v está instalado node menos v também está instalar e arn version também está instalado git version ok e chrome driver então vamos aproveitar essa janela aqui e configurar o seu usuário seu nome e seu e-mail do git tá então aqui ó git config global user.name aspas e aqui pessoal colocar o seu nome tá vou colocar aspas duplas então vamos lá coloca aqui dentro o seu nome e enter agora você pode clicar para cima para ele pegar o último comando e vamos colocar agora o e-mail e tecla enter pronto aproveitando essa mesma janela aqui eu vou só limpar agora a gente vai instalar agendo as genes que o reis precisa para iniciar um projeto tá gen install rails rails aqui vai demorar um pouquinho bom depois que tudo foi instalado agora a gente vai instalar a gen do sq lite tom comanda esse aqui ó gen install sq lite 3 menos v aspas simples 1.4.1 traço traço só se http s dois pontos barra barra ruby genes ponto org barra aspas simples de novo porque que eu tô usando a versão 1.4.1 aqui no browser você pode digitar este endereço aqui que agora vai te fornecer qual é a última versão do sq lite 3 nesse caso é 1.4.1 então por isso que eu usei 1.4.1 aqui no momento que você for tá vendo esse vídeo se a versão tá mais atual pode instalar ela sem problema então agora vou teclar enter pode ver que aqui tá usando mais esses dois que veio junto com a instalação do ruby installer agora agora que instalou eu vou limpar a tela e agora vou criar um uma pasta aqui chamada projetos pra gente fazer um teste se deu tudo ok agora vou entrar nela e vou rodar o comando pra criar um novo projeto ruby on rails o comando é rails new e o nome do projeto vou chamar de blog então ele vai criar vários arquivos vai rodar o bundle install pra baixar todas as agências necessárias muitas delas já já foram instaladas quando a gente rodou o comando pra instalar o rails agora ele vai usar o webpacker vai instalar o webpacker que é o responsável pelos pacotes de javascript agora vai usar o yarn pra poder baixar todas as bibliotecas necessárias nessa primeira vez demora um pouco mais mas o próximo projeto já já vai aproveitar tudo que já foi feito o download e aí vai ser mais tranquilo no final mostrou aqui que foi tudo com sucesso então agora eu vou limpar novamente agora a gente vai entrar dentro do projeto criado e rodar o comando rails serve pra levantar essa nossa aplicação que foi criada enter se quiser parar o servidor ao mesmo tempo as teclas ctrl e c tá e agora vou abrir um browser aqui e colocar localhost 3000 enter pronto está aí pessoal instalamos o rubion rails no windows desejo pra vocês sucesso em seus projetos abraços abraços e aí e aí ae 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 Obrigado.